Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, instituído pela Organização Internacional do Trabalho em 2002. Com o objetivo de sensibilizar a população para combater esta prática ilegal, o Ministério do Trabalho e Emprego está realizando diversas ações. Entre elas, o lançamento no Ceará da campanha nacional com o lema Não ao Trabalho Infantil, Sim à Educação de Qualidade. Entre os anos de 2011 e 2013, o número de crianças e adolescentes em trabalho infantil diminuiu 58%. Foi a maior redução mundial, já que a média entre os outros países foi de queda de 36%. Entre os meses de abril de 2014 e abril de 2015, o Ministério do Trabalho e Emprego realizou mais de 9.800 fiscalizações e cerca de 5.680 crianças e adolescentes foram resgatados. O governo federal também mantém o PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que promove ações para evitar que crianças e adolescentes trabalhem precocemente antes dos 16 anos, com exceção dos aprendizes, a partir de 14 anos de idade. De Brasília, Daniela Almeida.